Olá, apresados alunos, apresadas alunas, que bom estar aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Elaine Schwab, coordenadora no Ensino Superior das Áreas de Gestão e Negócios e estou aqui mais uma vez para a nossa série Histórias Empreendedoras. Hoje se inspire com a consultora Daniele Fialho. Daniele Fialho é uma consultora que estará conosco e trará experiências maravilhosas para vocês. Trará insights que podem trazer impactos na vida profissional de vocês, podem trazer para vocês alguns pensamentos de dizer, será que é essa a carreira que eu desejo? Nossa ideia aqui e nossa meta na área de gestão e negócios é sempre tentar mostrar a prática para vocês, trazer experiência e cases de sucesso. E por isso eu quero chamar aqui Daniele Fialho. Seja bem-vinda. Tudo bem, professora? Boa tarde, professora Elaine. Tudo bem, e você? Como está? Tudo bem. Daniele, eu estava contando aqui para os nossos alunos e alunas que hoje vai ser uma tarde, uma noite, um dia, a hora que eles estiverem vendo essa nossa live inspiradora. Você, consultora na área de gestão e negócios, com toda a sua experiência, com todos os teus insights, eu tenho certeza que vai ser assim maravilhoso. Quer se apresentar, professora, por gentileza? Primeiramente, quero agradecer, com certeza é uma oportunidade linda para estar aqui neste momento, compartilhando um pouco da nossa vivência profissional com os nossos alunos, e dizer o quanto é importante a gente ter a possibilidade de compartilhar, né? Durante a minha trajetória acadêmica e minha formação profissional, eu tive o prazer e o privilégio de também contar com diversas histórias que inspiraram, e que realmente nosso bate-papo aqui possa servir de inspiração, tanto para a minha trajetória profissional, quanto para a trajetória profissional dos nossos alunos também. Como a professora Elaine já me apresentou, eu sou a Daniele Pialho, atuo na consultoria na área de gestão há mais de 15 anos, e fiz essa opção por uma orientação vocacional de uma mentora que eu tive durante o meu processo final de formação acadêmica, quando eu estava no meu mestrado. E ela abriu o meu leque ali e apresentou para mim essa possibilidade, por que não atuar com consultoria? E começou a me mostrar esse caminho que se eu ouvia falar, mas não sabia muito bem o que era e nem para que tinha vindo, mas que faz toda a diferença. A minha área de atuação é em gestão de pessoas, de gestão de projetos e de políticas públicas, e venho atuado em diversas instituições, não só do terceiro setor, mas também do primeiro e do segundo setor, voltado especificamente para a implantação de sistemas acadêmicos, gestão de grandes equipes, gestão de projetos, implantação de novos projetos, de novas performances institucionais, e acho que o grande diferencial é você saber o linear entre ser o consultor e trazer a diferença para a estrutura e para a cultura da instituição, da empresa que você esteja inserido. Nossa, Daniele, que maravilhoso. Você trouxe uma... no começo da tua fala, foi muito bom ouvir você falar, que tudo começou através de uma mentoria. Nós estávamos em uma outra live... Com certeza. Com uma empreendedora, e nós estávamos comentando o quanto é importante para os nossos alunos terem um mentor, terem um orientador. Isso pode dar muita diretriz para esses nossos alunos no caminho que eles querem traçar. E essas nossas séries que nós trazemos, já é um processo, um início de uma orientação para que eles possam realmente ouvir diversos segmentos, diversas profissões, e poderem saber que dentro da gestão em negócios há um vasto caminho pela frente. Correto, professora? Eu lembro bem de uma frase, doutora Elane, que ficou muito marcada na minha mente, e todo dia quando eu acordo, eu lembro da mentora que eu tive o privilégio de ter na minha vida comentando, ela disse, na época, né, você não vai encontrar escrito no jornal aberto, precisa-se de funcionário para CIS e PLONZE. E aí ela comentou, você tem que saber traduzir o que a empresa precisa, e mais do que traduzir o que a empresa precisa, você precisa demonstrar para a empresa que você consegue entregar aquilo que a empresa ou a instituição precisa. Então, a cada nova oportunidade de atuação em consultoria, esse é um dos grandes lemas que eu levo. Eu consigo interpretar realmente o que a instituição quer? E eu vou conseguir entregar para além aquela instituição? Com isso, a gente sempre formula a nossa entrega de valor para os nossos clientes. Não apenas uma entrega teórica ou uma entrega técnica, mas uma entrega de valorização, enquanto ser humano, enquanto profissional, e que vai fazer a diferença para aquela empresa, para aquele grupo, para aquela equipe, para aquele time, para aquela instituição. Nossa, perfeito, Daniele. E se eu te perguntasse para os nossos alunos e alunas que estão nos assistindo, e que estão aí aspirando, ou querem aspirar nessa carreira de consultoria, qual foi o momento mais desafiador que você passou no início da sua carreira? Óbvio que a primeira consultoria a gente nunca esquece, e eu acredito que os dois maiores desafios foram nessa primeira consultoria, e acho que o primeiro grande desafio é você saber valorar o seu trabalho. Como colocar essa proposta em dimensionamento de valores? E quando chegou para mim o primeiro contato da consultoria, e perguntaram para mim, você pode encaminhar a sua proposta, o seu orçamento? Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu faço o orçamento? Como que eu coloco na proposta? Quanto que vale? E você mensurar essa sua entrega, porque muitas das vezes, a consultoria que você vai fazer, ela não está faltada só no tempo em que você vai dedicar a essa consultoria, mas sim na entrega de valor que você fará dentro dessa consultoria. Então, conseguir mensurar valorativamente, você pode estar comprometendo de estar entregando algo com um valor muito alto, e que não é o justo, mas você também pode estar se comprometendo enquanto profissional, se não está dando um preço justo à sua entrega. Então, esse foi um grande desafio inicial. E depois de começar a consultoria, o segundo grande desafio, que é uma linha muito tena, um linear muito grande que existe, é entre você saber se posicionar entre o diferencial de você ser um consultor e você não ser o empregado da empresa. E aí, vale a pena aqui, a hashtag fica a dica, né? De você deixar isso muito bem delimitado na sua proposta de trabalho. O papel do consultor dentro da consultoria é fazer uma entrega dentro daquilo que ele se propõe, mas mostrando caminhos e alternativas. Óbvio que a gente tem expectativas de consultorias contratadas que são mais head-on, mais mão na massa, realmente para você ir desenvolver. Mas a maioria das consultorias, como o nome diz, é uma consulta, né? É um acompanhamento, é um direcionamento. E eu digo para você que esse foi um grande desafio, porque quando eu cheguei na instituição, eu queria fazer tudo, eu achava que todos eram os meus liderados, eu queria dizer, olha, o caminho é por aqui, faz aqui, não vai por esse caminho, mas aí é um pouco que eu tive que aprender. Muitas vezes já colocando a mão na massa? Nossa, né? Já me senti a time, né? Mas na realidade, e aí é o que eu falo, a linha é muito tena, porque ao mesmo tempo que você tem que ter esse senso de pertencimento aonde você estiver, você tem que ter esse direcionamento, né? Saber separar. Que você está ali para apresentar dois, três caminhos. E vai ser a autonomia da empresa ou da instituição e escolher que caminho seguir. E você vai estar ali demonstrando os prós e os contras de cada caminho. Então eu digo para você que esses dois desafios iniciais foram os que serviram de alicerce para todos os demais trabalhos de consultoria que eu desenvolvi. E é óbvio que aí com o passar do tempo você começa a perceber que existem alguns estilos de consultoria que você gosta mais, que você consegue se identificar mais, outros que você faz, mas não é aquele que mora no seu coração, mas você sabe fazer. E aí você consegue ir direcionando a sua atuação mesmo dentro da consultoria, porque o leque é enorme, né? É, exatamente. E é um leque enorme que dá, dentro da área de gestão e negócios, uma dimensão gigantesca de profissão para os nossos alunos e alunas, né, Daniele? E você comentou uma questão bem interessante aí entre prós e contras, aquela linha tênue. Como você, dentro da consultoria, né? Que dicas que nós daríamos para os nossos alunos na questão ética e profissional dentro da consultoria? Eu acredito que algo que a gente tem que ser muito claro, né? Dentro dessa percepção ética das empregas é o sigilo absoluto. Porque a gente desenvolve diversas consultorias ao mesmo tempo e muitas das vezes a gente querendo ajudar um cliente, a gente quer levar a experiência de outro cliente para aquele cliente. Então, a gente, de forma ética, com sigilo, vai fazer com que você garanta a sua qualidade no trabalho enquanto consultor. Obviamente, para você, enquanto consultor, você vai poder aproveitar todo esse aprendizado e colocar em prática tudo o que você aprendeu a cada consultoria. Mas você não deve citar nomes, você não deve citar exemplos, você deve trazer sempre a informação limpa de qualquer coisa que possa amarrar a qualquer cliente seu. Então, eu sempre busco uma atuação profissional com sigilo ético, e isso faz parte de todos os contratos de consultoria e pautada numa entrega de qualidade para o cliente. Como eu já comentei, né, professora Elayne, eu acredito que o maior desafio não é você fazer uma entrega técnica, mas fazer uma entrega de qualidade, pautada na eficiência, eficácia e efetividade. Não adianta simplesmente eu entregar, mas ela não ser execuível. Não adianta eu entregar, ela ser execuível, mas ela não dá resultado. Então, sempre mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade em cada entrega que você faça, vai ser o seu diferencial enquanto consultor. Olha só que dicas maravilhosas, Daniele. E como está a inovação nessa área? Você poderia deixar algumas dicas, agora indo para a nossa pauta final aqui dessa série de histórias empreendedoras, e pode ter certeza que eu estou me inspirando e aprendendo muito com você aqui. Eu tenho certeza que os nossos alunos e alunas também. E aí eu te pergunto, assim, a inovação também já chegou nessa área? Necessária e muito, porque a maior parte das empresas e instituições quando contratam a consultoria, elas contratam com um grande fim. Reduzir processos e mitigar custos. Quando você fala desses dois fatores principais, a inovação tem que estar em conjunto. E é muito interessante, a gente está antenado na inovação, não basta a gente dizer que inova, mas a gente tem que estar antenado. E se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, na nossa contribuição, nós temos que ter a agilidade do TikTok para a inovação, mas a gente tem que ter a compreensão ou o aprofundamento, se formos fazer aí um comparativo, de um filme estilo O Vento Levou. A gente tem que ser ágil para perceber a inovação, mas a gente tem que ter profundidade dentro dos nossos cenários, das nossas entregas e usar a inovação de fato de direito para dar a entrega de relevância. Por exemplo, simplesmente oferecer um novo sistema a um cliente para reduzir a mão de obra, sendo que esse sistema não vai dar a entrega ao final, de que adianta a inovação de utilizar um sistema se de fato de direito ela não vai ser execuível. Voltando lá, a nossa entrega de eficiência, eficácia e efetividade. Então, a inovação também tem que ser medida levando em consideração esses três pilares. A inovação pela inovação, ela não chega a lugar nenhum. A necessidade de fato da gente compreender, inclusive, que aquele cliente que nós vamos prestar a consultoria, ele também está preparado para aquela inovação. Por exemplo, implantar dentro de uma empresa um sistema de comunicação altamente inovador, mas que a empresa sequer utiliza telefonia, sequer utiliza computador, ou seja, a inovação não vai ser aplicada. E a inovação, ela não está ligada diretamente, somente à tecnologia. Existem diversas outras formas de inovar e que pode fazer a diferença para aquele cenário e aquele contexto que você esteja inserido. O importante é você, como consultor, estar sempre antenado ao que está acontecendo à sua volta. E eu queria até ilustrar com um exemplo que a gente acha que é super inovador e está antenado a tudo. A minha filha tem 11 anos. E certo dia, ela chegou para mim e disse assim, mamãe, eu já decidi o que eu quero ser quando crescer. Falei, beleza, filho, o que você vai ser quando crescer? Ela falou, animadora. Eu falei, meu Deus, tantos anos, dedicado. E ela vai ser animadora de torcida, né? Porque animadora, eu, né, guardei aquela informação para mim. Eu falei, mas filha, animadora do que você quer ser? Ela não é, mamãe. Eu vou fazer a animação dos desenhos animados. Eu falei, gente, a gente se acha tão inovador. E olha aí a nova profissão surgindo de animadora e eu fazendo correlação com a animadora de torcida. Então, não basta se achar inovador, né? Você tem que estar antenado nas inovações que estão acontecendo à sua volta, tá bom? Não basta ser mãe também, tem que participar. Não é? E aí, sempre que fala de inovação, vem na minha mente. Não é ser animadora de torcida. É estar antenado com as formações profissionais do futuro que estão à sua disposição. Enquanto consultora, eu já precisei contratar um animador para fazer um vídeo para uma instituição. Olha só que coisa, não? Veja só. Nossa, Daniele, que insights maravilhosos. Eu tenho certeza que com todo esse momento que nós ficamos juntos aqui, juntas, você trouxe relatos, experiência, que é o que a gente realmente quer trazer para os nossos alunos e que possa inspirá-los a uma nova carreira, a um novo momento, a uma nova reflexão para o seu desenvolvimento profissional, para que realmente eles vejam dentro da área de gestão e negócios qual o caminho que eles desejam seguir. E eu tenho certeza que com essa série Histórias Empreendedoras, a sua história foi inspiradora. Daniele Fialho, eu quero agradecer você por ter ficado esse momento conosco, por ter se dedicado conosco aqui, por ter, né, saibam nossos alunos e alunas que nós temos a professora Daniele Fialho também, porque como eu sempre falo, né, não adianta nós termos uma matriz maravilhosa com teoria se nós não temos profissionais que estão lá no dia a dia, na prática e que possam trazer isso para as nossas aulas. Então eu quero agradecer você por estar sempre presente conosco aqui e por esse momento de hoje. professora, eu me despeço aqui, se você quiser se despedir, agradeço mais uma vez por toda a inspiração que nos trouxe aí durante essa live. imagina, para mim foi um prazer e espero poder contribuir significativamente para a formação de todos os nossos alunos e quero encerrar com uma frase para vocês refletirem. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. Você, como um futuro consultor, tem que ter isso em mente. Você sempre precisará ser ajudado e ajudar a outras pessoas. Nossa, Daniele, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que você nos ajudou muito e volte sempre. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Dani. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.